Música Para fazer o nosso bolo natalino Também conhecido como bolo de reis Nós vamos precisar para a massa Uma colher de sopa de fermento Uma colher de sopa de raspas de laranja Duas colheres de sopa de margarina Meia xícara chá de leite condensado Meia xícara chá de açúcar mascavo Uma xícara chá de farinha de trigo Dois ovos A gente dividiu eles aqui As claras e as gemas Aí para a calda da cobertura Nós vamos precisar de uma xícara chá de açúcar refinado Meia xícara chá de suco de limão Ou suco de um limão Ou estanto de limão E para a cobertura Para a parte de cima da cobertura Essa aqui é da calda Para a parte de cima E para a parte da massa também A gente vai usar frutas cristalizadas Uva passa Damasco Nozes E cereja Aqui a gente vai dividir um pouco para a massa Um pouco para a cobertura Para decorar o nosso bolo natalino Ele é bem decoradinho Então quanto mais coisinha assim você conseguir colocar Mais bonito ele vai ficar Então o primeiro passo da nossa receita É transformar a clara As claras Em neve Vamos colocar na batedeira E bater aqui em velocidade média Até formar a neve Transformamos a clara em neve Agora a gente vai reservar E vamos bater a margarina Com o açúcar mascavo Aí na batedeira nós vamos colocar a margarina Para bater com o açúcar mascavo Essas etapas aqui são da massa do nosso bolo Pessoal a margarina O certo ela está na temperatura ambiente Depende do ambiente que você está também Às vezes é muito quente e muito gelado Mas se ela não esteja derretendo à toa E nem gelada Se tirar da geladeira e já bater Não é bom que pode ser que estraje o ponto Então a gente bateu aqui até formar essa pastinha aqui É assim mesmo Agora a gente vai começar a acrescentar as gemas E bater bem devagar na velocidade mínima Uma a uma até incorporar bem Olha nós vamos colocando as gemas aos poucos aqui e bater Incorporou? Coloca mais um pouquinho Incorporamos a gema na massa Aí agora a gente vai colocar o leite condensado E misturar bem A partir desse ponto você vai bater na mão mesmo Porque não pode ser uma velocidade rápida ou na batedeira Que você pode acabar pesando a massa Então pode ser na mão mesmo Agora a gente só vai misturando bem e incorporando os ingredientes Primeiro nós vamos incorporar o leite condensado Incorporou o leite condensado Agora a gente vai colocando aos poucos a farinha de trigo E sempre mexendo aqui para incorporar Coloca uma porção Essa massa ela fica uma massa bem pesada mesmo Ela fica uma massa grossa mas é assim mesmo Coloca mais um pouco da farinha e mexe de novo Incorporamos toda a farinha de trigo na massa E agora a gente vai começar a colocar um pouquinho das frutas Cristalizadas e os outros adereços ali Olha pessoal a massa ela fica bem pesada e bem grossa mesmo tá É normal porque depois a gente vai colocar a clara e neve Ela vai ficar um pouco leve então quando você terminar de colocar a farinha Ela fica nesse ponto aqui mesmo Agora a gente vai começar a colocar as raspas da laranja Colocar uma porção das frutas cristalizadas A porção das uvas passas E as nozes O damasco a gente vai deixar para colocar na cobertura É porque é muito caro para colocar na massa Mas se você quiser picar ele e colocar na massa dá certo também Aí colocamos aqui a gente vai mexer para incorporar na massa também Ok Incorporou nós vamos acrescentar a clara em neve Incorporar ela também e finalizar com o fermento Colocar a clara em neve na massa Incorporar bem ela aqui Vai misturar bem mas vamos mexendo bem devagar Para não acabar pesando a massa Aqui que é o ponto para ficar a massa fofinha e leve Incorporou a clara em neve nós vamos acrescentar a colher de sopa de fermento Dá uma misturada também Terminou de misturar aqui Nós vamos levar para uma forma completamente untada e enfarinhada E levar para assar em forno com temperatura média mais ou menos 180 a 200 graus por 40 minutos Ou quando começar a dourar as bordinhas e você enfiar um palito e sair seco Isso aí é o ponto do nosso bolão Olha na nossa forma nós vamos colocar a massa Espalha bem a massa Espalha bem a massa Aqui a gente está usando uma forma de 20 centímetros de diâmetro Espalha bem assim com a colher porque é uma massa que fica bem firme então não vai escorrer sozinha Espalha bem na forma e vamos levar para assar Daqui a pouco a gente volta para decorar esse bolão aqui de Natal Pessoal, a gente terminou de assar lá o bolo, esperamos esfriar E daí a gente foi desenformar e deu umas rachadas aqui ó Mas não tem problema Porque a gente vai colocar os ingredientes aqui em cima para decorar E ele vai tampar tudo isso aqui É que a pessoa foi tentar desenformar e virar ele pular de cima Aí não deu muito certo Porque ele fica super molinho a massa super fofinho Então do jeito que você desenformar deixa não tenta virar ele não que acontece isso Pessoal, aí agora a gente vai misturar o suco de limão no açúcar Para a gente fazer uma calda para jogar por cima dele Vamos colocar o suco de limão aqui no açúcar e mexer bem O açúcar tem que ser o refinado ou o de confeiteiro, ok? Olha pessoal, misturamos lá Aí agora a gente vai colocar caldinha por cima do bolo Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! vai decorar com as frutas cristalizadas, uva passa, cereja, é só ir jogando aqui por cima espalhando bem e coloca as frutas antes da calda secar porque ela vai virar tipo uma crocinha por cima, depois as frutas estão caindo. Colocar a uva passa e vai decorando conforme você achar melhor. Olha pessoal, decoramos aqui o bolo, olha como é que ele ficou, aqui se você quiser colocar mais açúcar ele vai ficar mais branquinho, aí você deixa secar um pouquinho ele vai ficar mais branco ainda, decoramos com cereja, damasco, nozes, frutas frutas e uva passa, olha só que delícia e que bonito que ficou para decorar a mesa e encher o buchão. Se gostou deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos, tem vídeo novo toda semana, até a próxima fui!